Eu tenho algumas notícias incríveis para vocês, pessoal. Deixa eu contar para vocês. Desde que eu abri a escola há 5 anos atrás, eu tenho um sonho. Um sonho que é levar um grupo de pessoas para os Estados Unidos para passar 15 dias lá. Só que vocês terão aula todos os dias de manhã. A diferença é que no período da tarde e da noite, vocês vão ficar comigo e um outro professor que vai me ajudar para a gente se divertir e colocar o nosso inglês em prática. Porque muitas vezes os alunos intercambistas vão para um país onde eles querem aprender a língua, os Estados Unidos, por exemplo, e durante a tarde e a noite eles ficam meio perdidos. O objetivo dessa vez é estudar de manhã, se divertir e praticar muito o seu inglês à tarde. Eu organizei um pacote junto com a agência IE Intercambios, onde você vai ter café da manhã, janta, estadia, o curso, mais o seguro viagem. Tudo isso por um valor impressionantemente baixo, justamente porque eu estou levando 30 pessoas. Então eu consegui negociar um valor bem mais baixo. Primeiramente, esse curso vai ser para os nossos alunos da YouGetIt. Dentro de duas semanas eu vou divulgar no Instagram e aí é para todo mundo que quiser participar. Então, se você quiser participar, lembre, são só 30 vagas e o valor é impressionantemente baixo. Gente, entre em contato com o link que eu vou deixar logo aqui abaixo desse vídeo. Vá lá, fale com a Suzane ou com a Tatá, Thaís, e você vai fazer parte da nossa equipe. Lembrando, a gente vai em maio do ano que vem, do dia 4 de maio ao dia 18. Serão 15 dias no total. 15 dias de aprendizado, prática e diversão vai ser uma aventura inesquecível. E eu espero muito poder contar com o maior número possível de alunos da YouGetIt. Lembrando, nas próximas duas semanas serão para alunos da YouGetIt. A partir daí eu vou abrir para todo mundo, mas eu gostaria muito de te ver lá. Ok? Conto com a sua presença, a gente vai se divertir demais. Organiza o seu ano que vem para a gente poder se divertir. gincana, passeios, bicicleta, acampamento, futebol americano, vamos ver jogos, aquário, na Alcatraz. Lembrando, é em São Francisco. Eu quase esqueço de falar. A gente vai para São Francisco, mas você já deve ter percebido com as imagens que apareceu aqui atrás. Então é isso aí. Espero encontrar vocês lá. Um grande beijo. Tchau! 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 Corrião e Jovem Pan.